O ônibus que transportava torcedores do Asa de Arapiraca foi atacado na cidade de São Miguel dos Campos na noite deste sábado, dia 24, onde teriam ido assistir uma partida pelo campeonato alagoano entre Asa de Arapiraca e CSA de Maceió. Na volta, ao retorno para casa, o ônibus foi atacado a tiros. Veja as imagens. Asa de Arapiraca 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 Asa de Arapiraca